Bom dia, eu me chamo Omarik e neste programa eu vou mostrar para vocês como eu realizo receitas francesas aqui no Brasil com os ingredientes que eu acho facilmente em supermercados e feiras. E a segunda receita hoje é um doce de ameixa que ficou muito bom. Vamos lá então! Os ingredientes que a gente precisa para o bolo são ameixa, tem mais ou menos aqui 150g de ameixa, açúcar, 120g. Eu gosto de usar açúcar cristal, mas você pode usar açúcar que quiser. Três ovos, meio litro de leite, 40g de manteiga, um chá, sal e farinha, 140g de farinha. Primeira coisa que a gente vai fazer, fazer um chá. É jogar o conteúdo do chá em cima das ameixas. Assim, peraí, tem a sacolinha do chá aqui. Pronto. O ideal é deixar meia hora mais ou menos. No mínimo, na verdade. Ok, pronto. Essa receita é fácil, na verdade, super fácil. Vou deixar as ameixas de lado. E vamos começar. Você vai seguir a mesma ordem. Importante, facilita. Eu vou colocar a farinha. Açúcar. Um pouco de sal, uma pintada. Assim. Deixa eu misturar um pouco já. E vamos adicionar os ovos um a um. Eu já quebrei todos os ovos, mas você quebra um por um aqui, vai ser mais fácil. Tô sujando tudo. Vamos lá. Olha, tô quase. Daí a gente vai poder incorporar o leite. Fazendo assim, não vai ter bolinha na nossa massa. Vai ser melhor. Então, eu aconselho a você seguir essa ordem. Agora ficou bom. Quase lá. Agora vamos colocar o leite aos poucos. É quase uma massa de crepe, na verdade. Nessa altura a gente já pode pré-aquecer o forno. Pré-aqueça o seu forno aos 180 graus. 180 graus é só um pouco acima da metade. Agora tá pronto. Você viu? Ficou ótimo assim nessa ordem. Eu vou derreter a manteiga no fogo baixo e jogar os 40 gramas de manteiga aqui. A gente vai colocar o leite no fogo baixo. Esse prato é do nord-oeste da França. Lá o costume é usar manteiga salgada. Se quiser se aproximar mais da receita original, coloque manteiga salgada. Você vai ver, fica muito bom também. Outro, lá tinha muito marinheiro. E quando eles viajavam, iam até o Caribe, voltavam sempre com rum. Por isso vou colocar um pouco de rum também. Se não tiver rum, tudo bem. Não tem problema. É facultativo. Agora tá pronto. Vamos montar o prato e colocar no forno. Esse bolo, ele tem tendência a grudar. Então, passa a manteiga e farinha no seu prato. Vai ficar melhor. Agora vou colocar as ameixas. As ameixas que eu comprei, elas estavam sem caroço. Se tiver caroço, você pode deixar ou tirar, você que sabe. Aí vou deixar assim, pra poder fazer... Pra poder cortar depois, vai ser mais fácil. Vou colocar mais, hein. Deixa eu fazer assim, colocar quatro. Quatro vai ficar bom. Um, dois, quatro, cinco. Um, dois, quatro, cinco. Um, dois, quatro, cinco. Um, dois, quatro, cinco. Um, dois. Agora eu vou jogar todo conteúdo em cima. Cuidado. Porque se jogar muito rápido... Aí, você viu... O ameixa já deslocou. Mas, tudo bem. outra coisa, não usam uma forma muito grande porque o bolo tem que ter espessura um pouco se ficar muito fino, ele vai perder o sabor e a graça dele pode ser até menor ainda a forma pronto, ficou ótimo, vou tomar cuidado agora vou colocar no forno e já volto para te passar todas as dicas que eu vou te falar quanto tempo ficou etc pronto, olha como ficou bonito eu deixei 35 minutos para ficar assim esse bolo não dá para comer agora, tem que esperar ou umas duas horas para comer na temperatura ambiente ou, eu gosto mais assim, deixar na geladeira e comer ele bem frio ele vai pegar mais o sabor das ameixas então vou esperar um pouco e a gente já vai poder degustar o bolo acabei de cortar, eu esperei umas duas horas olha como ele ficou lindo, muito bonito se tiver caroço na ameixa, não tem problema agora vou comer um pedaço bem merecido olha só a textura assim bom demais quente assim, temperatura ambiente e gostoso também vai ser ideal para o seu café da tarde toma um café junto delicioso delicioso mesmo deixa eu comer mais um pouco pegar com ameixa aqui agradável na boca a textura no nosso site www.francesero.com.br para receitas você vai poder ver todos os detalhes da receita também mandar seu comentário tirar suas dúvidas mandar a foto do seu prato a gente ficará muito feliz caso você perdeu a primeira receita clica aqui é de batata ficou muito gostoso também, se você não saiba ainda no site do francesero você pode estudar francês com a gente oferecemos um curso completo de francês clica aqui se já quiser assistir um vídeo pelo YouTube mais uma vez, muito obrigado bom apetite e até logo para a terceira receita e até logo para a terceira receita